Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos. Vídeo de hoje, a gente tá aqui numa vibe, mais ou menos a vibe dos vídeos que eu faço no Close Friends. Que eu sento aqui pra conversar com vocês, falar de um assunto que está rolando na minha vida e uma coisa mais pessoal. Então eu espero que vocês gostem. Inclusive, se vocês não conhecem a área do Close Friends aqui no canal, eu posto lá vídeos mais pessoais. Mas geralmente é lá no Close Friends que eu vou e posto coisas um pouco mais pessoais que às vezes eu não quero necessariamente compartilhar aqui no canal com todo mundo. Então o vídeo de hoje é um vídeo de um assunto que eu já falei, na verdade, lá no Close Friends, mas eu queria trazer pra cá porque vocês têm me perguntado muito sobre isso. Que é, Paula, você vai se mudar? Você vai morar com seu namorado? O que está acontecendo? O que vai acontecer? Quais são os planos para 2024? Pegando aqui o meu suporte emocional pra participar comigo do vídeo, né? Suporte emocional. Tudo bem com você? Uma coisa que eu queria, por exemplo, né? Se eu fosse me mudar aqui pra este apartamento, seria que eu trocaria esse quadro do Batman. Já chega na vida do homem mudando a decoração do apartamento dele, não como se eu já não estivesse fazendo isso mesmo sem morar aqui, né? Mas enfim... Bom, meu povo, vamos então ao que interessa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula e eu moro aqui no Canadá desde 2018. Eu moro lá em Vancouver. Eu estou agora aqui em Montreal, na província do Quebec. Mas eu moro lá em Vancouver. Meu apartamento está lá em Vancouver com todas as minhas coisas, inclusive com todas as minhas roupas de inverno. Eu trouxe um casaco pra cá. Minhas roupas de inverno estão todas lá. Enfim, eu estou aqui em Montreal, no Quebec, porque meu namorado mora aqui. Então, nesse último, quase um ano e meio que a gente está junto, eu tenho feito isso. Eu fico uns dois meses lá, uns dois meses aqui, uns três meses aqui, uns dois meses lá. Eu fiquei mais ou menos, acho que, dois meses, dois meses. Eu fui ficando dois meses lá, dois meses aqui, dois meses aqui, dois meses lá. Então, estamos namorando à distância, que não é uma coisa que eu acho ruim. Eu gosto dessa dinâmica do namor à distância. Eu gosto de ter o meu espaço, de ter o meu apartamento lá em Vancouver, apesar de ter algumas questões que eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, muita gente me perguntou do contrato do apartamento. E sim, o meu contrato do meu apartamento, o meu contrato de aluguel, já acabou. Acabou no final de outubro, na verdade, né? Ele acabava do final de outubro pro começo de novembro, que foi quando eu me mudei um ano atrás. Então, completou 12 meses do contrato em novembro. E a partir daquele momento, o meu contrato, uma coisa que eu gosto do meu prédio é isso. Eu amo o meu prédio, na verdade, né? Eu amo o lugar que eu moro, eu amo o meu apartamento, eu amo o meu prédio. Mas uma coisa que eu gosto lá é isso, que o seu contrato vira mensal a partir do momento que você completou os primeiros 12 meses. Então, a partir de agora, né? O meu contrato é mensal, que eu vou fazendo o pagamento mês a mês e eu não tenho a obrigação de ficar lá. Quando eu quiser me mudar, eu só preciso avisar com um mês de antecedência. Então, essa é uma questão bem importante pra mim. Quando eu entrei no apartamento, eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês que não era a minha intenção ficar no apartamento depois que acabasse esse primeiro ano do contrato, né? Depois que acabasse esses primeiros 12 meses. Porque o meu apartamento é caro, né, meu povo? Não é barato não pra mim, que sou uma pessoa sozinha no mundo, bancar um aluguel daquele sozinha. Não é muito fácil, né? São 2.600 dólares por mês de aluguel. Então, por mais que hoje seja, na verdade, um valor bom comparado com outros apartamentos da região, e o meu apartamento não tem nem o que dizer. A vista é maravilhosa, a localização é perfeita. Então, assim, é caro, mas eu vi valor, sabe? E hoje em dia tá mais caro. Se você for alugar um apartamento de um quarto ali na região que eu moro, tá mais caro do que isso. Mas, obviamente, é caro, né? Pra mim, sozinha, obviamente, que se eu morasse com alguém, seria muito melhor, porque daí dividiria o aluguel, ficaria ali 1.300 pra cada um, 1.300 pra cada um. Não é tranquilo. Pra Vancouver, tá, gente? Cada lugar do Canadá tem a sua realidade, mas em Vancouver, naquela região específica que eu moro, que é uma região que eu sou apaixonada, está um valor caro, ok. O valor do meu apartamento, hoje em dia. E, bom, uma coisa que eu quero comentar com vocês, né? Que foi uma coisa que aconteceu no último ano. Quem é do Close Friends já sabe disso, porque eu já falei desse assunto lá. É que eu tinha, então, né? Já não tinha a intenção de renovar o meu contrato, porque se no próximo ano, 2024, eu queria ficar nômade. Então, a minha ideia era entregar o apartamento em novembro, vir aqui, ficar aqui com o meu namorado, e aí, 2024, ir fazer os meus projetos de viagem, que eu tenho alguns projetos de viagem, e eu queria ficar meio... meio pelo mundo, entendeu? Essa possibilidade ainda existe, né? Porque, como eu falei, eu posso cancelar o contrato a qualquer momento, né? Eu só preciso avisar com um mês de antecedência. Mas, algumas coisas aconteceram, algumas coisas mudaram. E a principal coisa que mudou nessa dinâmica toda foi que, no meio do ano passado, o meu namorado chegou pra mim e me contou que ele quer se mudar pra Vancouver. Então, assim, quando eu recebi essa notícia, eu chorei, foi uma emoção, porque, como vocês sabem, Vancouver é a minha cidade favorita do mundo. Eu amo Vancouver, eu amo morar em Vancouver, eu amo estar em Vancouver. Eu não tenho a necessidade de estar lá sempre, sabe? Eu gosto de viajar, eu gosto de estar por aí. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui, né? Quem me acompanha sabe. Eu me mudo muito, eu enjoo fácil dos lugares. Então, eu me mudo muito. Mas, eu não enjoei, nesses cinco anos, eu não enjoei de Vancouver, o que é uma coisa curiosa. Porque, eu enjoo muito fácil dos lugares. Porém, talvez, eu não tenha enjoado exatamente pelo fato de que eu tô sempre viajando. Eu viajo e volto, viajo e volto, viajo e volto. Fazer muitas mudanças já é algo que eu tô acostumada, porém, eu sempre, nesse tempo todo que eu tô aqui no Canadá, eu sempre vi Vancouver como casa. E eu continuo vendo Vancouver como casa. É o lugar que eu quero estar e que eu quero morar. Eu não me importo de passar tempos pelo mundo, mas eu sinto que Vancouver é a minha casa. Eu sempre tive essa impressão. E eu até tava conversando com a minha psicóloga. Nem é uma coisa que me incomoda, tipo, pensar na possibilidade de não estar lá, e etc. Porque eu tenho uma certeza tão grande, sabe? De que, é o meu lugar, é a minha casa. e quando eu voltar, a cidade vai estar lá e tá tudo bem, sabe? Mas, enfim, meu namorado chegou pra mim no meio do ano passado e falou que ele quer se mudar pra Vancouver. Aproveitando que estamos falando sobre mudança, que é um assunto que neste canal já apareceu muitas vezes, porque eu já me mudei muitas vezes nesses cinco anos de Canadá. Se você está procurando um apartamento aqui no Canadá, você pode contar com os meus parceiros da Foyer Housing, e eles te ajudam a encontrar o seu lar aqui no país. Seja uma casa, um apartamento, eles fazem toda essa parte do serviço de housing. Se você não está acostumado com esse termo housing, significa, basicamente, que eles vão te ajudar a encontrar o seu lar. Eles vão fazer reunião com você, entender quais são as suas necessidades, aquilo que você quer. Você vai mandar pra eles, olha, eu quero mais ou menos isso, eu vi esse apartamento, eu achei legal. E aí eles vão fazer toda a parte de visitar os apartamentos, entrar em contato, verificar se está tudo certo, se não é um golpe, né? Porque tem muito golpe de aluguel aqui no Canadá. E aí eles vão visitar o apartamento, vão ligar pra você, vão fazer vídeo de mostrar todos os detalhes pra você saber como é. E vão te ajudar com toda a parte de aplicação, porque a aplicação pra um apartamento aqui no Canadá é cada dia uma batalha. Cada dia fica uma batalha mais complicada. Você acha que é muito importante aqui a gente ser muito transparente sempre em relação às dificuldades, às coisas que estão acontecendo. E o Canadá está vivendo uma crise de housing, né? Uma crise imobiliária. Então hoje, mais do que nunca, é importante você ter profissionais que entendem do que estão fazendo na hora de procurar o seu apartamento, o seu lar aqui no país, porque eles vão saber te direcionar pra que você tenha sucesso nessa busca e não passe por tantas dores de cabeça. Toda a parte de aplicação é muito importante. O que você vai enviar, a documentação que você vai enviar. Eles fazem uma coisa que eu acho muito bonitinha, porque quem tem pets aqui no Canadá, né? Quem tem estes nenéns, sabe que aluguel com cachorro, com gato, é um desafio maior, né? São poucos prédios que aceitam, então é toda uma questão. Eles fazem uma coisa que eu acho muito fofa, que é enviar um currículo do seu pet pra quando eles fazem a aplicação, que é uma coisa muito linda, porque mostra ali, né, pra pessoa que tá avaliando, olha, a gente teve todo um cuidado, né? Tá aqui todas as informações do meu pet, então isso com certeza ajuda muito. E sem contar que eles têm todo o conhecimento, né, em relação às regiões, pra saber te falar, olha, esse prédio aqui é muito legal, a gente já tem clientes que mudaram e deram um feedback muito positivo, essa região a gente já sabe que não é tão interessante. Isso sem contar que eles também trabalham com toda a parte, né, de fazer, verificar os contratos, fazer a vistoria do imóvel, se você precisar também receber, de alguém pra receber os seus móveis, né, as suas primeiras compras do apartamento, se você precisar de transfer, você pode falar com eles pra resolver tudo isso da sua chegada. A Firehousing trabalha hoje com Vancouver, Vitória, Calvary, London, Toronto e Montreal. Pra entrar em contato com eles, é só clicar no link que vai estar aparecendo aqui na descrição e entrando em contato com eles por esse link, eles sabem que foi uma indicação minha e isso me ajuda bastante. Mas vamos lá, continuando então a fofoca. Meu namorado falou no meio do ano passado que ele quer se mudar pra Vancouver, a gente está aí vendo, né. Eu fiquei super feliz, eu chorei, minhas amigas estavam comigo no dia, elas choraram também, foi uma comoção. Só que, obviamente, gente, o meu namorado, ele é a pessoa mais organizada que eu conheço. Ele é extremamente organizado, ele nunca faria uma mudança dessas assim. Só vamos, que nem eu. Obviamente, ele quer fazer tudo muito organizado, ele quer ter um planejamento financeiro, ele quer chegar lá com as coisas muito estáveis. Mas, na verdade, a intenção dele, o sonho dele é comprar um imóvel. Então, tem toda uma questão aí que ele quer fazer tudo muito bem planejado. E isso não vai ser agora, né, porque ele está super bem no emprego dele, ele foi promovido recentemente. Então, isso não é algo que vai acontecer em breve, mas é algo que está no nosso planejamento, é algo que a gente quer muito que dê certo. Quando ele estava lá em Vancouver, inclusive, a gente começou a já dar uma olhada, pesquisar um pouco. E Squamish é uma cidade que a gente está considerando bastante, que é uma cidade que fica ali uns 45 minutos de Vancouver, que fica cercada por montanhas e que tem um estilo de vida bem mais outdoors, né, ou seja, de tudo que meu namorado ama, escalada, ski, só que ainda estando bem próximo de Vancouver, que é uma coisa que, para mim, é importante, porque eu gosto de estar perto da cidade. Mas, enfim. Então, a gente começou a pensar nas possibilidades, só que não vai acontecer agora. Porque no trabalho dele existe ali um plano de carreira que ele pode seguir para conseguir posições remotas, né. Então, obviamente, seria muito melhor, né, se ele fosse para lá com o emprego que ele já tem, ao invés de ter que procurar outra coisa. Ele gosta muito do que ele faz, ele gosta muito da empresa que ele trabalha. Então, estamos aí vendo quais são as opções e planejando, mas não vai ser para agora. O que, para mim, é um exercício de paciência, porque eu sou aquela pessoa que eu quero tudo para ontem. Mas não vai ser para ontem. Nesse caso, eu preciso me controlar. Então, vou me mudar ou não vou me mudar? Gente, por enquanto, eu não sei. Deixa eu falar para vocês qual que é o meu planejamento. Meu planejamento é ficar aqui em Montreal até o final de janeiro, né. A gente está com o passe para esquiar. Curtir essa parte do inverno com neve, né, porque o nosso inverno de Vancouver não tem neve. E, na verdade, assim, janeiro e fevereiro são os meses que eu mais detesto estar em Vancouver, porque são meses, assim, que escurecem muito cedo, que chove muito. Em Vancouver não tem a neve na cidade e eu confesso que esse ano eu estou um pouco na vibe da neve, entendeu? Eu quero aproveitar a neve, quero fazer atividades de neve. Então, janeiro eu estou aqui. Fevereiro, a minha ideia é ir para o Brasil. Sim, gente, eu ia no final do ano, mas passagem está muito cara. Eu ainda estou vendo passagem, porque, tipo assim, não estou com muita coragem, sabe? O valor da passagem para ir para o Brasil é o valor. É o valor da minha passagem, acomodação e dos ingressos dos parques da Disney, tudo junto. E, infelizmente, hoje em dia da minha vida, tudo que eu vou pensar, eu penso em quantas vezes daria para eu ir para a Disney com esse dinheiro? E aí eu iria para Vancouver em março. Eu quero muito estar lá na primavera, porque é a época mais linda, a época das cerejeiras. Então, o meu planejamento é ir para lá, curtir a primavera. E aí, se tudo der certo, a minha mãe vai para lá, ficar comigo e me ajudar, então, a fazer toda essa parte de entregar o apartamento, etc. ali no final da primavera, começo do verão. Então, eu iria para lá em março, ficaria março, abril, maio, em Vancouver e em maio, no final de maio, começo de junho, eu entregaria o apartamento. Lembrando que isso é só um planejamento, mas eu quero compartilhar com vocês para vocês entenderem porque quando as pessoas me perguntam, né? E aí, você vai se mudar? Não sei o que. Eu não sei. Eu tenho planejamento, mas eu não sei como as coisas vão acontecer. E aí, junho, eu viria aqui para Montreal. Minha mãe viria comigo, me ajudaria a fazer essa mudança, porque eu não vou poder trazer móveis, né? Eu vou ter que vender tudo. Eu só vou poder trazer mala. E aí, tendo mais uma pessoa junto comigo, eu consigo trazer mais malas, o que me ajuda bastante a trazer as minhas tralhas. Eu nem sei como é que eu vou fazer a parte da mudança, eu não estou pensando muito ainda porque eu vou ter que doar muita coisa, eu vou ter que vender muita coisa. Apesar do meu apartamento ser pequeno, tem bastante coisa lá que eu preciso doar e vender. E aí, minha mãe conheceria aqui em Montreal, ali no começo de junho. E aí, eu tenho alguns planejamentos de viagens para o segundo semestre. Temos temporada Toronto e temos uma outra viagem que eu estou planejando também porque eu quero fazer... Em 2024, eu tenho muito esse foco de focar no meu plano de visitar todas as províncias e territórios do Canadá. Então, ainda faltam duas províncias e dois territórios, né? Que são os territórios do norte. Então, ali no verão, eu acho que seria uma boa época para fazer temporada Toronto e para visitar Prince Edward Island e Newfoundland, que são as duas províncias que ainda falta visitar, que ficam ali no Atlântico. Eu acho que o verão seria uma ótima época para fazer essas viagens. E ali, setembro, outubro, que é a época que começa já a esfriar, eu acho que seria uma boa época para ir fazer os territórios, porque daí é uma boa época para a caça de aurora boreal também. Então, eu tenho super esse planejamento na minha cabeça de segundo semestre, focar nessas viagens, focar em fazer a temporada Toronto. Eu já estou em contato com alguns patrocinadores, enfim, eu acho que vai ficar bem legal, estou com bastante ideia para esse segundo semestre. Mas, o primeiro semestre seria então mais focado em ficar aqui em Montreal, visitar o Brasil, ir para Vancouver, receber minha mãe em Vancouver e aí fazer a minha mudança. E aí, final de ano, eu estaria aqui em Montreal, aqui na casa do meu namorado, oficialmente morando junto, sim, mas tendo aí Montreal como base para fazer as minhas viagens, o que me traria bastante tranquilidade também de saber que quando eu não posso levar o link, por exemplo, para os territórios eu não tenho como levar o link, então eu sei que ele estaria na melhor das companhias aqui, porque ele e o Chris são dois grudinhos. Então, meu povo, esse é o meu planejamento para 2024, vão me mudar? Sim, quando, como, onde, não sei. Eu acredito que mais ali para o segundo semestre a gente já vai ter uma previsão melhor de como que ficaria essa mudança do Chris para Vancouver. Eu espero que aconteça em 2025, é o que a gente tem mais ou menos assim de planejamento. Seria legal porque eu teria tempo da gente planejar várias coisas, talvez fazer, mesmo a compra de um apartamento ao invés de alugar, não sei, vai saber. Não sei, estou jogando aí para o universo, é um sonho que ele tem, eu falei para ele que não é um sonho que eu tenho, mas se for lá em British Columbia, eu entro no sonho junto com ele. Comprar imóvel eu não tenho interesse, mas se for lá em Vancouver, por que não, ter a ambição de comprar um imóvel logo no mercado imobiliário mais caro deste país? Por que não? Obviamente que a gente sabe que com o valor de um apartamento lá em Vancouver, a gente compraria uma casa de quatro quartos piscina, aqui em Montreal, não, não é para tanto, mas a gente compraria uma casa aqui em Montreal com o valor de um apartamento em Vancouver. Mas prioridades, o estilo de vida lá de Vancouver para mim não tem comparação. Então assim, gente, muitas questões para a Paula do Futuro lidar, por enquanto eu estou pensando mais nesses próximos meses, achar minha passagem para o Brasil, inclusive se você estiver indo para Vancouver agora em janeiro e fevereiro e você estiver procurando um lugar para ficar, o meu apartamento vai estar disponível, me mande e-mail, o meu e-mail vai estar aparecendo aqui, porque ficar pagando aluguel com o apartamento fechado, infelizmente não é fácil. Ou até manda mensagem para o pessoal da Firehousing que eles estão sempre em contato comigo e eles também podem te colocar em contato comigo se você quiser, se você estiver procurando um lugar para ficar temporariamente em janeiro e fevereiro. E é isso, meu povo, respondendo então essa dúvida de vocês, respondendo um pouco qual é então o meu planejamento para 2024. Eu estou bem feliz, na verdade, de ter esse planejamento na minha cabeça, eu acho que está fazendo bastante sentido para mim ir para Vancouver, curtir a primavera, curtir o comecinho do verão, levar minha mãe para conhecer lá, que eu quero muito que ela conheça. E aí vir para cá e usar Montreal como base para no segundo semestre fazer essas minhas viagens e esses meus projetos de temporada Toronto, enfim, eu estou bem animada, linkzinho também, né, meu amor? E a gente se vê muito, muito em breve aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.